e fala galera do canal seja bem-vindo a mais um vídeo passando aqui só para mostrar o status aqui né as novidades tô tentando aspirar essa piscina aqui já tá suja né desde o de 10 da manhã já são três horas já comemos o peixe já comemos aí um pedaço de carne eu vou mostrar tudo a vocês montei o lavanjato de novo ó baião e bota essa pedra aqui em cima mesmo aí já chegou do bairro aí tá lindão tudo se preparando para o réveillon é só lavar os carros e aqui galera eu tentei tem uma peneira ali no motor né eu ia levar para a Fabiana mas eu pensei ela vai limpar vai dar um trabalho vou botar aqui 10 minutos suja de novo aí eu vou montar o lavar jato aí eu montei aqui novamente e agora para quem tá chegando agora né um pouco atrasado mas vou começar a minha abertura avança dois minutos de vídeo meu nome é brito estamos aqui do ceará é focado em carros temos renegade 2020 temos acidez high country uma bis vinho 2022 uma bróis branca 2023 todo dia tem motovlog pra acessórios furando pneu andando limpando piscina briga formiga briga de formiga tem tudo aqui é muito eu gosto de câmeras de carros eu quero rever esses vídeos daqui a sete anos depois acabou se tornando um canal né tem vídeo todo dia 11 18 23 horas 12 minutos 20 minutos 15 minutos deixa o like se inscreve dá uma chance aí assistir uns três vídeos que é vídeo amado mesmo não quero ser repórter aqui né canal grande é e alguém chamando aqui fora achar o cara do gol fazia tempo que ele tá chamando para pegar uma geladeira ali aqui a churrasseira da entrem ela tinha botar tudo aqui nesse quarto vizinho por causa do aniversário né aí trouxe aspirador trouxe cone botei as bichas ali as coisas eu deixei no saco ainda o xampu tem que comprar umas oito garrafo de xampu é a cera né o pretinho daqui a churrasqueira dela faltou carvão foi na pista buscar o churrasqueiro do bala trouxe o saco eu deixei o motor mais para cá e para poder alcançar mais ali para a piscina né e a mangueira de natural ali ó e por outro lado não vai ficar tanto ali na calçada lá na pista né muito bolsa mangueira grande muito bom esse motor eu botei o pano a piscina aqui no instante saiu o grude galera tava uma cartilha de esgoto um sebo preto um óleo não sei tava podre um filtro ali que tem né o compressor ficou no mesmo canto aqui ficou perto da energia e depois eu acho que eu vou refazer aqui mais para cima não sei eu deixo aí mesmo eu boto aqui com a capa é a mesa que ficou ali eu vou envernizar ela e por sinal eu achei ela tá aqui dentro do carro eu vou passar um verniz nela vou ter que ficar mais vinho e aí é 38 é deixa eu ver aqui quatro minutos só né passeio de ferrugem em tudo aqui nas porcas dabadiças aqui no motor inteiro o spray ferrugem não é o wt40 é aquele mais eu peguei lá na na oficina né que a gente trocou aí as as partilhas o freio a vela de trocador de calor tem uns oito vídeos atrás aí passei aqui no motor inteiro o spray então canta porque é a foto depois eu trocar o motor dele engraxar e ainda tinha um ursinho aqui mesmo com os erros aqui solto e ele passa a noite latindo aqui tá uma emprestação de rata não sei o que eu faço isso tá aqui quando eu esquentar vai ter aquele aquele negócio que coloca na energia que soltou do tem um outro que salta um som quando eu sentar boto os dois um aqui nessa tomada outro novo chama o datatizador bota o chumbinho desceu aqui todinho tirasteia todinho gostar deixa eu pegar a corda aqui e é isso aqui o fio aí da mandeira né já deixei aqui depois eu troco isso e solta perto tá água né cuidado para mim não foi tirar esse torçalzinho aqui gostei que estou só o verde era enrolado ali ficou mais esticado eu tenho que trocar aquela torneira lá também tá vazando muito essa torneira aqui eu tenho que trocar tá esticando muito e aí a vizinha é muito bonita pessoal fui pegar o carvãozinho ali só com a mão muito econômico e a bros tá indo assim embora pessoal tá por um 3 aí é só chegar um cara dizer aqui eu dou 20 aí pronto é só dar a doideira na cabeça mesmo ou a mulher e dizer tá feito tô ocupado tá o doido aqui do da fruta que é levar uma geladeira na essa ideia ou é trazer né tá aqui os últimos perfumes o rejuvex o perfume ali o pretinho aqui é uma esponja depois comprar mais aqui a bandeja tinta preta que eu vou pintar esse portão aqui e aqui é o eu vou pintar uma tinta vermelha tá aqui ó o negócio assim do a pistola lá do óleo diesel a serrinho ali chan a caneta as coisinhas ali eu vou pintar um sal aqui tá aí o aspirador né é isso eu deixei os deus amarrado ali porque já já vai começar molha molha e amanhã acho eu abrir aquele esgoto novamente aqui desse o logo né as fezes do carvão bota lá no lixo ó eu acho que eu vou chamar esse preto pedreiro amanhã eu ia começar até uma obra na pousada mas como eu disse vou vender a bróis e também a fim de ano eu tinha deixado por dia 2 mas eu acho que amanhã vou fazer esses acabamento aqui tá aquele 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 peridico ali é e aí 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 eu peguei um lance de açude e piscina cloro a suja é água parada e Os bichos níveis, a água parada, né? Já perto de um jacaré, uma cobra dentro. Em outro estado aparece uma piranha. Agora esse é um pão, né? Aí a gente filtra. E já vamos fazer uma coisa. Aqui liga essa mungueira. Aqui é a cascata. Aqui é a hidramastase. Quando você fecha os outros, a força divide. Aí fica mais forte. Você abre outro. Esse aqui é lá de baixo. Esse aqui faz girar toda a... Esse aqui é a cascata. Já tá na hora de dar um jato aqui já, ó. Aqui tem... Aqui tem a boia, ó. Tem um carro que vem da rua. Vem da parede ali. E quando eu tirar aqui o pão, ele dá uma pressão. E eu quero tirar sem desmontar. Vou desmontar o arco aqui, né? Porque eu posso puxar o arco. Aí dá um trabalhinho. Pra montar novamente. E essa é a pressãozinha que tem aqui, ó. Agora ela vem, vai encalcando. Eita, pressão, viu? Ó, tá pegando o ar. Tá duro, viu? Saiu, ó. Depois passa as cobrinhas aqui. Olha aí, galera. Esse aqui tava preto de tudo, ó. Ó, como é que fica. Esse aqui não tá nem 30% antes de eu ligar o jato, né? Tava podre, podre, preto. Junta aí esgoto com óleo de praia. Queta, homem. Pronto, aí vou tentar fedendo. Aí botei o cloro que eu trouxe. Vou dar outro jato aqui de novo. É só botar aqui na reta. Ó. Vai ficar branquinho assim, ó. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. A gente se vê na próxima. Forte abraço. Cansei hoje, viu, pessoal? Fiz tudo em uma hora. Fiz o fogo, tudo que eu tava lá. Voltei. Fui comprar o peixe, trouxe. Lavamos o peixe, botamos aí dentro. Cortei todos os pimentão, tomate, cenoura. Cebola, né? Fiz o fogo, liguei o ventilador aqui, trouxe pra lá. Faltou um prato. Fui na pousada pegar um fósforo. Fui lá no irmão ali pegar o leite de fogo, refrigerante. Trouxe a amizade pra fora. É um trabalhão. Aí limpei esse aqui, botei cloro. Baldei aqui, balancei. Coloquei o filtro ali flutuante. Foi uma loucura. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau.